Fora, Temer! Fora, Temer! O tráfico de São Paulo deu um nó nesta sexta-feira em alguns pontos da cidade. É que várias estradas e avenidas foram bloqueadas por ocasião da greve geral. Manifestantes também atearam fogo em pneus em protesto contra as medidas de austeridade impulsionadas pelo presidente Michel Temer no momento em que o país sofre com recessão e desemprego recorde. Mas o apoio às manifestações não foi unânime. Mas eu vou dizer que foi um fracasso e isso é o que a gente precisa entender. Essa greve não tem sentido e realmente as reformas precisam acontecer. Quem está se manifestando são os pneus, são alguns pneus queimados. Eles não conseguiram adesão de pessoas e preferiram optar por fogo em pneus, bloqueando pontualmente alguns acessos, que logicamente causa desconforto. Trens, ônibus e algumas linhas de metrô não funcionaram no início da manhã em São Paulo. De acordo com a Agência Brasil, os aeroportos da cidade funcionaram praticamente sem problemas, apenas com alguns voos cancelados por causa do mau tempo. De acordo com a Agência Brasil, os aeroportos da cidade funcionaram no início da pesquise. O que é isso?